Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, lindo e maravilhoso pessoal, mostrar aqui algumas coisas aí, de repente alguém não está sabendo ou não sabe ainda, enfim, vou apresentar para vocês aqui uma nova box aqui para fazer os FRPs, conta Google dos Android 6, 7, 8, 9, 10 e até Android 11, então eu vou passar algumas dicas e alguns recursos que o programa tem. Chega de Open Link, aqui funciona tudo aqui comigo, mas vou mostrar para vocês, especialmente só para aqueles que não sabem, eu vou deixar o link do programa, do software, na descrição do vídeo, é muito simples de usá-lo, então eu já postei um vídeo utilizando essa box, já, então agora eu estou apresentando, entendeu? Eu já fiz a maracutaia com este programa, então eu vou estar mostrando aqui como é que funciona e alguns recursos especiais que essa aqui tem. Então, aqui ó, o programa está aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, está aqui, vou colocar aqui dentro de uma pasta na área de trabalho, vou colocar ela aqui dentro, certo? O aparelho está aqui, para a gente fazer os testes, certo? Bloqueado, vou voltar aqui na tela de início, vai ficar mais bonito e gostoso. Está aqui. Pronto, eu coloquei a box dentro da pasta, eu vou deixar o link na descrição desse programa, aqui na descrição do vídeo, também vou deixar os drives USB da Samsung para vocês baixar e instalar. Então, conectado ao Wi-Fi, tudo bonito e gostoso, a gente vai abrir a pasta aqui, que eu coloquei o programa dentro dessa pasta. Coloquei, aqui o programa está aqui, aqui eu vou com o botão direito do mouse, pessoal, vou extrair o arquivo, extrair aqui ou extract L, entendeu? Vamos aguardar. Pronto, extraiu, apareceu um monte de maracutaia. O importante é a gente ir nesse aqui, ó, sanfirme.exe. Axe. Então, vou dar dois toques para abrir, vou executar, dizer que sim. Então, ela está aqui, ó. Sanfirme, papapai, pepep, papapai, pepepe. Então, o primeiro ponto a se fazer, pessoal, a gente vai aqui, ó, na opção Android Toes. Ó, Android Toes, toca. Chegou em Android Toes, a gente vai aqui, Bypass FRP, toca. e aqui pessoal temos recursos aqui bypass, frp, open youtube essas são as funções que a gente vai testar todas aqui agora esse open youtube primeira te leva ao youtuber entendeu esse aqui é especial para outro tipo de android se você quer ganhar tempo com o android 10, você vai logo por idem settings via galaxy story então vamos testar um por um vamos lá eu vou marcar a opção aqui bypass, frp, open youtube marquei, o celular está aqui eu vou mtp, bypass, frp, neo toco aguardem olha o celular eu vou aqui em visualizar youtube, correto eu vou voltar vou voltar para a gente refazer o processo sem ter que fechar o programas a gente tem que desconectar o cabo usb do celular do pc porque não vai só vai se você fechar mas você desconectar eu vou desconectar o cabo aqui desconectei e vou conectar novamente conectei novamente agora vamos testar essa outra função aqui vou aqui eu entro direto pelo mapas se eu quiser entrar pelo mapas para fazer outro procedimento outro recurso que a gente já visualizou aí no youtube eu posso ir pelo mapas então eu marco o mapas aqui e vou novamente mtp, bypass, frp, neo telefone está aqui eu vou aqui toco aqui e a mensagem aparece no celular então a gente tem que desconectar o cabo para refazer o processo e caso a gente precise utilizar o programa outra vez vou aqui visualizar daqui a pouco eu falo para vocês ó entrou em mapas daqui é só seguir as maracultadas vou voltar para mostrar as outras funções por exemplo você fez procedimento lá para item settings papapá ou qualquer coisa e às vezes quando a gente vai atualizar o programa da Galaxy Store enfim ele volta para a tela de Wi-Fi então para você entrar no youtube ou no galaxy ou no google ou qualquer coisa a gente tem que desconectar o cabo usb do celular ou do pc e depois conectar novamente só assim que ele faz o processo lá de visualizar sem ter que fechar o programa papapá então vamos agora essa parte aqui eu toco aqui para mudar e vou aqui ó idem settings via galaxy story eu vou direto para o settings que a gente faz tudo para poder aparecer aqui certo aqui ó toco aqui marco marquei ó o idem settings eu vou aqui mtp bypass frp neo toco olha toco a mensagem do celular não foi parece que eu não desconectei vou desconectar aqui parece que eu não desconectei vamos aí é que eu estou com a mão só pessoal complicada aqui para mim essa maracultada calma aí calma aí calma aí é assim está caindo tudo aqui se preocupa não eu vou conectar o cabo novamente parece que não estava conectado direito se preocupa não porque aqui é tudo na base da da bala da bala da bala então aqui não tem nada bonitinho não aqui não gosta para resolver o problema o celular até caiu então eu vou aqui novamente aqui ó gs idem settings via galaxy story marca a opção e vou aqui mtp bypass frp neo toco e aqui aparece então foi o erro de conexão ali que eu esqueci de desconectar vou visualizar aqui ó já aparece para a gente o idem settings entendeu pessoal bonito e gostoso então eu vou voltar mais uma vez para a gente fazer mais uma tem que desconectar o cabo para refazer o processo desconectar desconectei vou ter que conectar ai ai conectar conectei e vamos testar mais uma opção aqui ó troco aqui e aqui ó via browser via galaxy story eu toco e vou mtp bypass frp neo novamente toco e aqui mesma coisa visualizar e aqui entro aqui para a loja da samsung faço o que eu quiser então são essas funções desse programa que é bem legal entendeu a gente ganha tempo e esse programa aqui é mais quase não quase não dá erro porque a última o recurso que a gente precisa é a opção visualizar para entrar na internet então eu estou compartilhando também os meus maracupais bonitos e gostosos entendeu esse aqui é só mostrando o programa e já tem um vídeo já eu já tenho vídeos utilizando esses programas aí entendeu não é a primeira vez que eu estou utilizando e nem postando essa maracotenga então estou postando aqui para o pessoal que ainda não conhece e tem outras funções aqui ó smart switch papapá samsung pass alguns samsung pass está bloqueado não dá para fazer pelo samsung pass e aí enfim todas essas funções bonitas e gostosas galera sabe que para desbloquear o telefone teremos que entrar na internet no google nas configurações e aqui nós temos todos esses recursos aqui deste programa além de outras coisas a mais mas o conteúdo do vídeo é sobre FRP então está aí galera vou encerrar o vídeo por aqui obrigado a todos aí qualquer coisa aí deixa o like inscreve no canal do Raposo ativa o sininho deixa o sininho em todas entendeu vou deixar o link também como os drives da samsung entendeu desconectando papapá valeu galera um abraço e aqui é só recebe tamo junto tchau 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 tchau